Hello, welcome back to my channel, meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês com quase duas décadas de experiência e desde 2010 eu me dedico a preparar alunos para o IELTS. No vídeo de hoje eu vou ensinar 10 collocations que vão te ajudar a melhorar a sua escrita e também a sua fala para o IELTS. E se você ainda não sabe o que é uma collocation, eu vou dar uma explicação rápida aqui pra você. Collocation são palavras que são usadas naturalmente juntas por falantes nativos do idioma. Então é importante que você aprenda a usar collocations, porque elas vão te ajudar a soar mais fluente no idioma. Pro IELTS isso é super importante, eles estão sempre observando se vocês estão usando as palavras certas juntas. Então hoje eu vou ensinar algumas collocations de nível B2, C1, pra te ajudar a arrasar no exame e melhorar a sua nota. Collocation número 1. To play a crucial role. Schools play a crucial role in society. The government should be playing a crucial role in promoting human rights. Collocation número 2. To overcome a difficulty or an obstacle. Superar uma dificuldade ou um obstáculo. He overcame all obstacles in his path to the top. She has overcome all her difficulties and is working hard to go even further. A terceira collocation. To be highly effective. Ser altamente eficaz. The company launched a highly effective advertising campaign. Antibiotics are still a highly effective treatment for this disease. Collocation número 4. To address a problem or an issue. He argues that the main issue is not being addressed. Aqui da collocation é to face a challenge or to face a problem. Encarar um desafio, um problema. The CEO is facing the biggest challenge of her career. Emergency services are facing additional problems this winter. A collocation número 6 vai ser muito utilizada quando a gente estiver falando sobre problemas ambientais, por exemplo. Minimizar os efeitos negativos. To minimize the negative effects of global warming, society and the government need to work together. It's vital to have an approach to minimize the negative effects of terrorism. Colocation número 7. To raise one's awareness. E essa expressão significa basicamente conscientizar alguém, conscientizar as pessoas. Então também vai ser muito útil quando você estiver falando sobre problemas sociais e também problemas ambientais. She's active raising awareness and money for environmental problems. It's important to raise people's awareness of what is happening in this region. A oitava collocation é to pursue a dream or a goal. Você vai usar essa expressão quando você estiver falando de algum objetivo seu no speaking ou, por exemplo, quando você estiver falando sobre trabalho, carreira no writing test. O tema trabalho, no geral, é muito comum no IELTS. Então esteja preparado para usar essa collocation. You have to be dedicated to pursue a career in medicine. She is known to be ruthless in pursuing her goals. Nona collocation, to empower someone. Isso significa empoderar alguém. Our aim is to empower consumers to make better decisions. We want to empower our employees to get the skills they need. Finalmente, a décima collocation. To reach an agreement. Chegar a um acordo. Finally, the two sides have reached an agreement. The lawyers failed in their attempt to make their clients reach an agreement. Essa collocation também você vai usar muito porque no IELTS, com muita frequência, você precisa discutir problemas, desafios, tanto em nível pessoal quanto em nível social no geral. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades relacionadas ao IELTS e também acompanhar as minhas dicas de inglês, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. E se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. E se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. E se você curtiu o vídeo. E se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. E as minhas dicas de gravência de gravacio. E as minhas dicas de gravidez, elas já não ativem passo a dar neste vídeo.